E aí galera, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, juro do Expedição Sem Rumo falando Luciana! E aí galera, ó, negócio é o seguinte, já vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal ativando as notificações aí que hoje vai ter um vídeo top, é um vídeo mais aguardado aqui do canal que tá todo mundo pedindo pra gente, mostra como é que é, mostra como é que é esse negócio aí cara, a gente vai mostrar essa cama superior aqui, ó, essa cama que a gente desenvolveu aqui que os neurônios aqui, começou a mexer aqui dentro da cabeça, a gente desenvolveu essa cama aí, ó em cima da cabine ali, tá? Que, como vocês bem sabem, a gente não viaja sempre, a gente tem três filhos, mas a gente não viaja sempre com os três filhos tá? Então nós temos aqui a Lorena que é de sete anos, o Matheus que é de treze e o Cauê que é de dezoito tá? Então, quem geralmente viaja com a gente é só a Lorena, mas às vezes os moleques também vão viajar com a gente então, a gente precisa ter um carro aqui que consegue levar cinco pessoas, né? Com cinto de segurança, tudo bonitinho, a gente tem isso e também a gente precisa acomodar dormindo aí, cinco pessoas tá? Então a gente desenvolveu, foi obrigado a desenvolver essa cama aqui em cima tá? Que quando ela não é cama ela acaba sendo um um salão de jogos aí, a gente vai jogando as coisas lá em cima tá? Então vamos conhecer com a gente aí Então, ó, aqui é um negócio seguinte aqui é composta, essa parte dessa cama aqui essa cama ela abre de assim, tá? Ela vai no sentido cumprido do carro aqui, ela tem ela tem dois metros tá? Pela largura do carro aqui mas aqui tem um armário, então vai dar mais ou menos aqui um e quarenta, mais ou menos tá? Então é uma cama bem grande tá? Ela é comprida, ela abre uma pessoa um adulto deitado aqui de boa tá? Agora aqui, como é que funciona? Aqui do lado, ó, a gente soldou aqui, ó a gente soldou aqui umas cantoneiras tá vendo? Uma cantoneira de ferro tá? Que ela é bem, ela é bem espessa aqui ela é bem reforçada tá? É soldado aqui e aqui também, ó e a solta óleo também é a mesma cantoneira tá? Em toda a extensão do carro tá? Ela foi soldada dos dois lados isso aqui vai servir como um um carrinho, ó, onde vai correr aqui essas tábuas aqui, tá? Aqui o que que são? Aqui é compensado naval de 18 milímetros compensado naval de 18 milímetros vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona ó então ela cai aqui, ó ele cai em cima do tá vendo? ele cai aqui e ele rola aqui em cima dessa tábua dessa cantoneira que eu digo, né? tá? e aqui a gente vai puxando entendeu pessoal? Então é isso aí, ó a cama é composta por por três peças de três compensado naval tá? Com mais uma parte lá que fica fixa então na verdade são quatro tábuas de compensado naval tá? sendo uma fixa sendo uma fixa tá? que é a que fica em cima da cabine e são mais três móveis tá? aqui, ó vem comigo aqui, ó aqui na quina aqui na quina foi colocada também uma cantoneira a cantoneira também de ferro não é a cantoneira de alumínio é a cantoneira de ferro tá? ela pega toda a extensão aqui ela foi colocada dos dois lados, tá? tem uma cantoneira de ferro aqui e outra do lado de cá pra que isso? pra sustentar o peso tá? é por aí que a gente vai sustentar o peso que, ó embora o compensado naval seja é, firme mas ele selava um pouco na hora que a pessoa deitava deitava aqui em cima ele selava um pouco ele dava uma fazer uma certa barriguinha tá? agora com a cantoneira de ferro isso não acontece mais tá? então ficou bem firme tá? consegue deitar aqui em cima de boa tá? pois é, galera a gente eu peguei aqui o colchãozinho aqui da cama aqui de trás tá? aqui eu tenho os colchões aqui que ele ele foi foram feitos sob medida que dá aqui a largura e o comprimento certinho aqui são vários colchonetezinhos também tá? lembrando que esse colchão esse colchonete aqui ele tem 5 centímetros de espessura tá? todos os nossos colchões aqui tem 5 centímetros de espessura só que com uma espuma com densidade de 33 tá? ele o que importa no colchão não é a altura dele e sim a densidade então ele tem uma boa densidade a densidade de 33 ele é um colchãozinho firminho ao mesmo tempo é te dá um conforto legal tá? e ele tem 5 centímetros tá? então a gente mandou fazer essas capas aqui ó todos eles tem essa essa capa com zíper pra poder tirar pra lavar e tal então a gente fecha aqui ó tá? então eu tenho aqui também o colchonete que os colchonetes que eles fecham aqui ó o pedaço todo tá? pode ver galera olha aí ó tô aqui tranquilo aqui em cima de boa tá? o teto aqui é um pouquinho baixo tá? é óbvio que não dá pra não ter o conforto assim de uma pessoa que estivesse aqui embaixo tá? então por isso que eu optei aqui pra deixar mais a Lorena aqui em cima porque a Lorena é pequenininha ela é menorzinha então ela fica de boa aqui mas dá pra uma pessoa nós já dormimos aqui em cima e dormimos muito bem então aqui ó olha você pode dormir de boa você pode se esticar tranquilo tem largura olha tranquilamente é mas a gente usa aqui só quando os meninos vêm também porque aí vai vir todo mundo aí a gente acaba tendo que usar aqui em cima mas é esporádico é esporádico geralmente a gente a cama aqui de baixo resolve muito bem que a gente mais usa bom lembrando aí pessoal que embora aqui não tenha ficado muito alto mas o legal é que a gente consegue sentar aqui na parte de baixo ó sem ter que ficar abaixando a cabeça então a gente mesmo que tiver uma pessoa dormindo aqui em cima a gente consegue usar aqui a mesa de refeições aqui embaixo né tranquilamente olha tem aqui pelo menos aqui uns 4 ou 5 dedos aqui em cima da minha cabeça tranquilamente a gente é baixinho não tem problema nenhum olha tá até consegue viajar uma pessoa tá aqui embaixo tranquilo com a parte com a cama armada aqui em cima tá e e é legal também mesmo que não tenha uma pessoa dormindo a gente consegue jogar as tralhas né tem um monte de tralhas aqui em cima a gente consegue pôr as coisas aí em cima é um famoso é aqui vira um bagageirão também aqui vira um bagageirão como a gente não tem o bagageiro embaixo do carro a gente pode usar aqui ó então aqui a gente joga geralmente a gente põe aqui em cima o caiaque inflável a gente põe um ventilador a gente põe um a gente leva aqui duas redes a gente leva aqui cobertor extra ederdão extra e sabe jaqueta a gente vai pôr tudo aqui em cima arrumando tudo aqui em cima vai colocando aqui então ficou bem legal isso aqui é bem útil tá agora eu vou mostrar pra vocês pra desarmar tá e eu também não preciso ficar com ele tá aqui no meio do caminho né acaba não atrapalha a cozinha né a única coisa que ele fica fica essa parte aqui no meio do caminho que a tendência é isso mesmo a gente acordou é acordamos vamos começar a tocar o dia a gente desarma tudo desmonta tudo o carro volta a sua originalidade né então a ideia é essa olha aqui aqui a gente vai aqui ó pra desarmar pode vir aqui ó vem aqui puxar essa pra cá olha é muito rápido ah lembrando agora pra tirar isso aqui vou mostrar pra vocês uma outra funcionalidade como a gente não gosta de ficar carregando um monte de tranqueiro um monte de coisa tá então a gente é é usa uma uma um material uma madeira pra várias funções uma coisa pra várias funções e essa e essa essa tábua da cama ela serve pra uma outra função também ela também ela vai virar uma mesa externa lá de fora se quiser então aqui ó ela não sai daqui de jeito nenhum tá pra poder sair daqui ó eu tenho que fazer isso eu tenho que envergar ela aqui aí ela sai tá então aqui ela saiu aqui ó vocês repararem vocês repararem eu coloquei aqui ó dois dois suportes aqui de PVC de cano de PVC mesmo tá ele foi ele foi atravessado aqui com o parafuso e tal então ele ficou duas partes de cano aqui ó pois é então além de cama ela vai virar uma mesa externa porque eu poderia muito bem lá é comprar uma mesa colocar aqui mas aí a mesa ia ficar aqui no meio do caminho ia ter que pôr a mesa aqui pôr a mesa ali ia ter que arrumar um lugar pra colocar a mesa entendeu então eu desenvolvi o que a mesa em cima da própria cama entendeu enquanto a gente estiver usando a mesa externa a gente não tá usando a cama né então tá aqui ó a mesa externa aqui eu desenvolvi aqui dois aqui o pé aqui é alumínio tá aqui a gente faz assim então aqui ó aqui daqui a gente faz assim né a gente enrosca ele aqui que ele tem a mesma medida os pés já estão emboscados aqui aí o que a gente faz só puxa pra cá tá aqui já tem o buraquinho aqui a gente põe o parafuso põe o parafuso aqui tem uma borboletinha aqui ó a gente enrosca a borboletinha só que dá pra dar firmeza na mesa né então tem que ter essas travessas aqui aperta bem aperta aqui bem aqui mesma coisa tchanam bom tá pronto o pé da mesa porque o pé de um lado só então o pé colocado de um lado só o lado de lá a gente põe em qualquer lugar que a gente quiser tá a gente põe isso dá a altura do pneu do carro certinho então a gente essa parte daqui a gente põe em cima do pneu traseiro ou a gente pode pôr em cima do para-choque traseiro ou a gente pode pôr em cima do pneu dianteiro ou a gente pode pôr aqui bem aqui na entrada do carro aqui também fica legal a Luciana vai deixar aí um vídeo pra vocês dela armada lá fora porque o que acontece nós estamos aqui numa rua de ladeira tá e a gente também tá em cima tá na rua então tem a guia a guia vai dar uma altura de mais ou menos né isso aqui mais ou menos então não vai dar certo a montagem aqui tá então a Luciana vai colocar aí na edição ela vai colocar pra vocês aí a parte da mesa montada lá do lado de fora tá dá aí um trabalhinho um certo trabalhinho pra montar isso aqui aí a gente gasta mais ou menos uns 3 minutos pra montar esse pé e tal só que é uma coisa esporádica quando a gente tá realmente parado a gente vai ficar um período parado né a gente vai ficar num camping parado um tempo então a gente vai lá e desmonta isso aqui e monta lá do lado de fora tá mas lembrando que a gente tem já a mesa aqui dentro eu já tenho a mesa aqui da frente então a gente pode escolher a mesa que a gente quer a gente tem muita mesa aqui dentro do carro na realidade entendeu então isso aqui é só mais uma mesa então eu posso de repente montar lá fora pra trabalhar pra fazer alguma coisa mexer com o computador ou a Lorena estudar tudo mais e aí não incomoda quem tiver aqui dentro cozinhando fazendo outras coisas entendeu então a gente fica a gente tem uma opção a mais tá de fazer isso tá e pra desmontar a mesma coisa né só tirar aqui tira aqui o paracusinho entendeu galera aí ó só do pé a única coisa que eu vou ter que carregar mais é isso aqui ó é isso aqui que eu tenho que carregar que é o pé a tal da mesa que é cama que é tudo mais ela volta lá pra cima então ela volta pra cá que também não tem problema ela vem aqui ó pronto entrou aqui e vai lá pra cima aí ó fica totalmente livre aqui só fica com a a parte aqui da cabine ocupada o resto fica totalmente livre tá se eu quiser aumentar aqui o nosso bagageiro eu desço uma tábua dessa aqui e venho com ela aqui ela fica um pouquinho maior então vai depender da quantidade de bagagem que eu tenho pra carregar né eu aumento ou diminuo ela tá é importante que depois ela fica tudo livre aqui normal o carro volta original como era antes dúvida que vocês tiverem aí referente a essa cama ou qualquer um outro outro assunto que vocês queiram saber aqui do carro tá deixa no descritivo aí tá deixa a mensagem pra gente aí a gente vai responder todo mundo tá e vai estar na dúvida de vocês beleza tá bom galera então espero que vocês aí tenham é tenho eu consegui aí passar pra vocês aí pra vocês ter uma ideia né do que pode ser feito do que dá pra ser feito tá bom assim pra mim tá servindo muito legal tá muito beleza a gente a gente gosta desse estilo aqui isso tá servindo muito bem pra gente não sei se vai servir pra cada um de vocês cada um tem uma necessidade diferente cada um tem um propósito diferente mas pra gente tá beleza tá mais uma vez aí não se esquece de deixar o like se inscrever no canal tá a gente tá querendo bater aí os 5 mil é inscritos aí tá e vamos lá dá uma forcinha pra gente beleza fui tchau alô tchau tchau tchau